Fala galera, tudo beleza com vocês? Olha, tem um código que surgiu aí e tá pegando todo mundo de surpresa Que é o código em homenagem ao mundo gamer, ao dia gamer galera E como é que a gente faz pra inserir esse código? Vocês vêm aqui em cima, onde tem as gemas, certo? Vai passar aqui ao lado e tem aqui esta aba de inserir código Coloca o código aí e o código é o seguinte Vocês vão digitar PKXD Gamer e dar um ativar Olha só, eu recebi aí mil moedas douradas Recebi 20 gemas Então código inserido com sucesso Agora deixa eu dar uma explicação bem breve pra vocês Esse código pode ser que ele expire galera Esse código ele não é para sempre Pode ser que quando você colocar esse código Fique com o número de tentativas ou o número de resgates alcançado ao máximo Então uma dica rápida pra vocês Corre enquanto dá tempo e coloca aí o seu código Deixa o like no vídeo, compartilha com seus amigos e tchau!